Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo fui enganado Por esse amor que pensei Seria eterno E só em pensar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer Vem meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar E todo esse tempo E todo esse tempo fui enganado E só em pensar E só em pensar Que vou acordar e não ter você Enfim Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você tem Quando você se foi Quando você se foi E deixou aqui sofrendo Estou bem Estou bem Estou feliz Estou feliz Estou feliz Agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz E agora, estou longe de você. E agora, estou longe de você. Estou aqui sofrendo, estou bem, estou feliz. Encontrei alguém que me quis. Não estou entendendo o que você quer comigo. Com você, minha vida, foi sofrimento e castigo. Eu não quero mais saber, me lembrar de você. Estou feliz agora, todo mundo pode ver. Estou longe de você. Estou feliz agora. Todo mundo pode ver. Estou longe de você. Estou feliz agora. Estou longe de você. 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 Quando você foi embora quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar quem não quer fui eu, quem cansou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar quem não quer fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz lembrar você, minha solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer, meu amor não deixe a chama se apagar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você, minha solidão quer me abraçar Tudo que eu vejo faz lembrar você, minha solidão quer me abraçar Meu amor não deixe a chama se apagar Meu amor não deixe a chama se apagar A julga e o velho não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixe a chama se apagar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar, vem me ver O nosso amor não pode se acabar, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar, vem me ver A noite no meu quarto folhidão, fico olhando as estrelas Procurando você, se você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro ver, amor Deixa como sei o que for A noite no meu quarto folhidão, fico olhando as estrelas Procurando você, se você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que nunca está aqui Que amor é esse que me faz sofrer Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Eu prefiro ter esse amor Deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Seguindo em tudo se perdeu De amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Seguindo em tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus 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 Eu já nem sei mais o que faço E não sou dono dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar E sai pra me escutar E pare pra me ouvir E possa me entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Só te fez sofrer Dizer que meu amor Só te fez sofrer Ficou pra trás o que eu queria Meu amor, minha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço E não sou dono dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar E sai pra me escutar E pare pra me ouvir E possa me entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Falar da minha dor E ver que meu amor Só me fez sofrer Tô precisando de alguém pra conversar Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor E ver que meu amor Só me fez sofrer Que vem de meu amor Só me fez sofrer Que vem de meu amor Só me fez sofrer Que vem de meu amor Só me fez sofrer Tô precisando de alguém pra eu chorar 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 Eu, cada vez que digo o seu chegar Me fazer sorrir e me beijar Percebido eu disse nunca mais Mas, novamente estúpido você vem Vê se vou se amar com você Cada mel passando o que tu faz E, todo meu orgulho em sua alma Deslizasse os parques para o chão E o meu amor tratava assim Mas, basta agora o que você me fez Acabe com essa prova de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui, olhando as cicatrizes Deixe amor Eu vou ficar Aqui Sei que vou chorar a mesma Amor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Sem você Já, depois de tanta solidão O fundo do meu coração O fundo do meu coração Deixe que vou chorar a mesma Você me perguntar se ainda é seu O que é viver 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 Não pode nunca mais Não pode nunca mais pra mim O que é viver O que é viver O que é viver O que é viver Amém. Chega de manha, chega e me ganha, sem frescura, sem promessas, sendo assim pra quem conversa. É que eu te quero, pra que mistério, você sabe do meu jeito, você sabe que eu te aceito. Assim, como você é, mas o que vem quer de mim? Assim, tão especial e é tão legal. Assim, assim, como você é, mas o que vem quer de mim? Assim, tão especial e é tão legal. Assim. Assim, tão especial e é tão legal. Sendo assim pra quem conversa, vem que eu te quero, pra que mistério, você sabe do meu jeito, você sabe que eu te aceito. Assim, como você é, mas o que vem quer de mim? Assim, tão especial e é tão legal. Assim. Assim, assim, como você é, mas o que vem quer de mim? Assim. Assim, assim, como você é, mas o que vem quer de mim? Assim. Assim. Assim, tão especial e é tão legal. Assim. Assim, assim, como você é, mas o que vem quer de mim? Assim. Assim, tão especial e é tão legal. Assim. 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 Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu Eu sei que é difícil ver voar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Prazer de volta um grande amor Pra mim Eu quero ouvir Se eu te perder de vez Eu não vou negar Eu vou Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Só vou poder dizer Que dessa vez Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer Não posso dizer adeus Se não Eu vou chorar Se não Eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Se eu te perder de vez Eu vou morrer Não posso dizer adeus Se não Eu vou chorar Se não Eu vou sofrer Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Amém 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 Fico pensando em nós dois A noite inteira E choro depois De tanto medo de te perder E de algum dia me fazer sofrer Quero ouvir o baile Tenho medo Tenho medo Você é o meu filho Te amo de mim Eu sou você Eu não sou capaz Por isso eu fico a pensar Como seria se fosse me deixar Tenho medo Tenho medo Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueço É que tudo isso pode esquecer Mas eu não tenho nunca Vou beber De o meu E tanto medo de te perder Dia a dia Me fazer sofrer Tenho medo Tenho medo Você é minha vida Te amo demais Em vez em você Eu não sou capaz Isso eu fico a pensar Como seria se fosse me deixar Tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueça Sei que tudo isso pode ser despeito Mas eu não tenho culpa Mas eu não tenho culpa Por que eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueça Sei que tudo isso pode ser besteira Mas eu não tenho culpa Mas eu não tenho culpa Por que eu quero Tenho medo Tenho medo Tenho medo Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida, ver que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musano e fogo Nem parte com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musano e fogo Nem parte com mim, não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Amor Onde anda o teu sorriso Amor Peço paz se for preciso Mudo meu jeito de ser só pra não ver você se lamentar Amor Se amar por meu castigo Fica audito por não dito Senta aqui e vem conversar Senta aqui e vem conversar Meu bem, deixa disso Não tô nessa de brigar O meu compromisso É fazer você sonhar Se gosta eu insisto Mas não vem me azucrinar Se não vou embora Você está jogando fora Quem te adora de paixão Assim não demora Eu tô aí de mão em mão Meu bem, dá uma porta Adoça o meu coração Se não vou embora Sou do pagode Você gosta de porrô Se enxabola Dizendo é só elogio Chororó Sou Marcelo É macerdo que porcão Desarço sega Blá, 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 blá É confusão Sou do menino Você diz que é flamengo Fica mengo, mengo, mengo O dia todo sem parar Adoro o fundo de quintal Você diz que é legal Mas é só pra contrariar Sou do pagode Você gosta de porrô Sou elogio Chororó Sou Marcelo É macerdo que porcão Desarço sega Blá, blá, blá É confusão Sou do menino Você diz que é flamengo Fica mengo, mengo O dia todo sem parar Adoro tudo de quintal Você diz que é legal É só pra contrariar Amor Onde amo o teu sorriso Peço paz se for preciso Mudo o meu jeito de ser Só pra não ver você se lamentar Amor Se amar for meu castigo Fica audito Fica audito por não direito Senta aqui e vem conversar Meu bem, deixa disso Não tô nessa de brigar O meu compromisso É fazer você sonhar Se gosta eu insisto Mas não venha azuflinar Se não vou embora Se não vou embora Você está jogando fora Quem te adora de paixão Assim não demora Eu tô aí de mão em mão Seu bem não adora Adorça o humil coração Se não vou embora Sou do pagode Você gosta de foco Sem enxabola Do César Só elogio Chororó Só Marcelo é parceiro Que toca desas Sossega, blá, 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 é confusão Sou do minês Você diz que é flamengo Fica mengo Nem com o mesmo dia Todo sem parar Adoro tudo de quintal Você diz que é legal Mas é só pra contrariar Sou do pagode Você gosta de foco Sem enxabola Do César Só elogio Chororó Sou Marcelo é parceiro Que toca desas Sossega, blá, 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 é confusão Sou do minês Você diz que é flamengo Fica mengo Nem com o mesmo dia Todo sem parar Adoro tudo de quintal Você diz que é legal Mas é só pra contrariar Sou do pagode Você gosta de foco Sem enxabola Do César Só elogio Chororó Sou Marcelo é parceiro Que toca desas Sossega, blá, 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 é confusão Sou do minês Você diz que é flamengo Fica mengo Comer com o mesmo dia Todo sem parar Adoro tudo de quintal Você diz que é legal Mas é só pra contrariar Sou do pagode Você gosta de foco Sem enxabola Do César Nessa embarcação Navega dentro Navega dentro Um coração Morrendo de saudade Da paixão De tão longe Pra te ver 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 Traços de emoção Revela Revela um desejo Que o nosso amor Agora eu e você É pra valer Agora eu e você É pra valer É pra valer O nosso amor O nosso amor O nosso amor É pra valer Pra te ver Pra te ver Pra te ver Agora O tempo Só ajudou Só ajudou Serviu pra fortalecer A nossa paz Se encontrou Agora eu e você É pra valer É pra valer O nosso amor O nosso amor É maior É pra valer É pra valer É pra valer É pra valer Notí Também